Fala rapaziada, e hoje o vídeo é curto porque eu vou responder uma pergunta que muita gente tem feito internet afora e que tem visto em vários perfis O que é Habib és? O que é Habib és? Habib és, tipo, que porra é essa de Habib és? Esses dias Gabigol soltou Habib és Jorge Jesus falou Habib lá e o Flamengo ainda repostou, botou Habib és Habib, Habib, Habib Cara, eu coloquei uma foto anteontem, uma porrada de gente lá eu botei sem legenda, tipo uma porrada de gente, aí o editor vai botar aí na tela uma porrada de gente comentou Ex, ex, Habib, Habib Bom, vamos puxar um pouco pro ano de 2015, 2016, tá? Um cara chamado Aloysio Chulapa ex-jogador, chula virou celebridade na internet, tipo ele ficou mais conhecido depois que ele se aposentou com as zoeiras dele na internet do que quando ele era jogador ele era um bom jogador, foi campeão mundial pelo São Paulo mas assim, ele era um jogador de segundo, de terceiro escalão e em 2016, ele viralizou pela... pelo termo Danone, vamos tomar um Danone, Danone duplo, né? Nem cavalo aguenta é mindê, papai acaba não, mundão beijo mindê, papai ô calor beijo nem cavalo aguenta hoje é, nem burro o que que é de mim e a expectativa são uma... sorry sorry tá o que? Danone e ele só postava coisa com a Danone dele que o Danone dele era a escola, a cerveja Danone, Danone vamos tomar um Danone Danone quadragésimo me dê papai me ache me ache tá? e aí beleza temos nosso primeiro ícone das páginas de zoeira de futebol na internet que foi o Aloysio Chulapa e aí um belo dia o Aloysio Chulapa explicando da onde veio a o termo Danone que saiu da página dele na internet e todo mundo começou a usar vamos tomar um Danone Danone duplo Danone, Danone e aí ele falou que ele tava no São Paulo o Adriano Imperador chamou ele pra tomar um Danoninho que é uma cerveja e aí você passa para o ano de 2018 2017 pra 2018 o Adriano Imperador talvez seja o jogador mais querido do Brasil de... ele é querido pelo pessoal que é do Vasco do Fluminense torce pros times de São Paulo nego ama o Adriano Imperador porque ele exala a felicidade ele tá sempre lá sorrindo bobão tipo com legenda boba e cara nego cai na gargalhada inclusive eu tá é impressionante cara como vocês gostam de falar de mim cara e tipo no início do Instagram dele ele só postava RS que RS é risos tá um belo dia ele postou alguma coisa e ao invés de sair RS o autocorretor do iPhone dele porque RS não é uma palavra certo corrigiu para ex ex é a conjugação do verbo tu és eu sou tu és e aí os seguidores do Adriano Imperador caíram em cima porra que que é isso ex 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 aí alguém avisou pra ele porra caiu acho que pegou hein começa a colocar ex depois das suas fotos e aí ele começou a botar tudo ex 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 e aí negoia a loucura ex 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 e aí um belo dia e a história era que ele tentou escrever ha 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 e o corretor virou para Habib mas não Habib é tipo meu amigo tipo meu brother em árabe tá Habib Habib ex Habib ex e aí virou um dos termos mais repetidos na internet em resenha de futebol tá Habib ex é tipo tipo ex é tipo pô tu é foda concordo contigo ex Habib ex é tipo sou foda eu escrevo lá Habib ex virou hashtag Habib ex Habib ex então é isso essa é a história do tal do Habib ex que nada mais é do que o Adriano imperador tá meu jogador favorito meu ser humano favorito que é da penha que nem eu também ganhou o mundo que nem eu e mandou todo mundo tomar no cu tocou o foda-se e viveu a vida dele tá ligado não queria mais jogar não queria mais correr atrás de dinheiro já tinha dinheiro pra caramba foi só viver a vida dele com os amigos entendeu ele criou esse bordão e caiu na boca do povo Habib depois do Habib ex o Adriano de tão popular que ele ficou tão querido por todas as torcidas do Brasil ele criou mais dois bordões quer dizer um deles ele importou do Aloysio Chulapa que é amigo dele nem cavalo aguenta e o segundo bordão é se ficar com raiva morde as costas ah ficou com raiva morde as costas você não consegue morder as costas então tipo se vira aí ficou com raiva morde as costas tamo junto rapaziada se inscreve aqui no canal eu tô bolado porque 70% dos views aqui desse canal vem de pessoas que não não são inscritas né então porra dá uma ajuda pro negão aí porque pô tô começando ainda né cara só o começo tchau tchau Obrigado.